Música Olá, seja bem-vindo ao canal do R7 Android, meu nome é Wilson Carlos e este é o vídeo aplicativo do dia para o seu smartphone ou seu tablet Android. Como primeiro, vamos deixar dois aplicativos para você colocar aí um aplicativo e um jogo para você baixar e colocar aí no seu smartphone e seu tablet. O primeiro aplicativo é o Essential Anatomy, é o primeiro aplicativo, é um aplicativo falando sobre o corpo humano, achei bem interessante o aplicativo, tá? Então, aqui do lado tem algumas informações, por exemplo, os nervos, você pode tirar, aqui está totalmente o esqueleto, aqui você pode colocar mais itens, vai colocando mais itens, as veias, o sistema, vamos tirar aqui o sistema urinário, você pode dar zoom, tá? Aqui eu achei bem interessante, você clica no livrinho, tem um livro aqui do lado direito, você clica nele, carrega mais alguns itens, tá? Por exemplo, por exemplo, o coração, você pode ver os pormenores do coração, as veias do coração, achei bem interessante esse aplicativo, então ele tem muitas funções aí para quem quer saber mais sobre o corpo, a anatomia humana, tá? É bem interessante esse aplicativo aí, ele é um aplicativo não tão leve, mas muito interessante, espero que vocês gostem. O próximo aplicativo é o joguinho Beachburg Blitz, é esse aqui. Carregando, é um carrinho, tá? Você tem que cumprir umas provas com ele, levar, você pode usar o sensor gravitacional, você pode escolher pela tela, tá? É um carrinho, você pode personalizar ele, tem umas moedinhas, tá? Você, ele, ó, eu coloquei para, você pode usar o sensor gravitacional, mas pode escolher aqui, você escolhe lá, tá? Vamos passar um pouquinho só para vocês verem. Aqui é break, acelerar, acelera sozinho. Vamos jogar aqui, é ruim. Vamos lá. Você vai pegando o reloginho, vai somando mais tempo. Opa. Meu Deus. Aqui, capotar, você aperta aqui para ele voltar rapidinho, ó. Isso, ele volta. Meu Deus. Acabou o meu tempo. Então, esse joguinho, você tem que cumprir as provas, você pode personalizar o carrinho, tá? Você vai pagando aí, você vai personalizando o seu carrinho. Então, esse é o joguinho aqui da sugestão com o aplicativo do dia para vocês. Bom, galera, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dos aplicativos que deixamos. A imagem QR Code está aí para vocês baixarem. Os links estão todos na descrição para vocês aí baixarem os dois aplicativos e colocarem o seu smartphone ou o tablet, tá bom? Vamos aí convidar vocês para visitar a nossa fanpage do R7 Android. O link está aparecendo aí. Conforme eu já disse, os links estão na descrição do vídeo também. Tá? Clica lá e vai lá curtir a nossa fanpage. Assim você vai estar sempre atualizado. Nós colocamos vários artigos sobre o mundo Android, aplicativos, várias coisas lá na fanpage. Temos o nosso site, que é o site do R7 Android, www.r7android.com. O link está na tela. Também tem o fórum, o link também está na tela. Vai lá e se inscreva no fórum, faça sua conta no fórum. Se você tem alguma dúvida relacionada ao mundo Android, a gente pede por favor que não deixe nos comentários aqui embaixo do vídeo. Vai até o nosso grupo, o link está aparecendo para você, também está na descrição do vídeo. Clica lá e vai lá no grupo do R7 Android e se inscreve, faça sua pergunta, tem alguma dúvida, uma sugestão. Vai por lá que a gente vai ter o maior prazer em lhe ajudar. E você que quer aí bug droide, alguma coisa semelhante, case, né? Vai na nossa loja, www.lojar7android.com.br O link está na tela, você vai lá e verifica como que funciona a loja. Tá bom, galera? Então, aproveitando aí para deixar um abraço para os amigos que comentaram o vídeo anterior. Foi uma lista aí bem grandinha, vamos falar bem rapidinho aqui. Desculpa se eu errar o nome de alguém, tá? Matheus Silva, Droid Advice, acho que é Advice mesmo que fala, né? Laerte, Laerte Pinto, opa, pula, Eduardo Fernandes, Bruno Bota, Fábio Capuano, Matheus Viana, Vinícius Martins, Samu Moto G, Teiago 13A, Genésio Daniel, Marcos Cordeiro, Adão Bollieri, Marcos Vinícius, Ajeilson, Ajeilson Freitas e Wilker, Wilker, Fialho, 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 isso mesmo, tá? Acho que o Marquinhos aqui está certo, tá, galera? Se eu errei o nome de alguém, desculpa aí, tá? Se você quiser, e a gente agradece esses amigos que deixaram o comentário aí, né? Lá no vídeo anterior, a gente pede aí que, se você quiser, também no próximo vídeo está aparecendo o seu nome aqui, deixa o seu comentário lá no vídeo, nesse vídeo aqui embaixo, tá? Deixa o seu comentário aí, a gente vai ter o prazer no próximo vídeo estar lhe agradecendo por estar comentando, curtindo os vídeos aí do R7 Android. Galera, eu, Wilson Carlos, lhes desejo saúde e paz. Grande abraço, sayonara, fui. Até amanhã com mais vídeos. Tchau, fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho